Vamos voltar para a Lésia, porque a informação é urgente. Nós falamos até, a Jéssica recuperava essa informação para nós, a entrega feita pelo governo do projeto de lei para a contratação de crédito, inclusive para, segundo o próprio governo, o financiamento de importantes obras. A Jéssica Cruz agora, em detalhes, acompanhando ainda as discussões. Hein, Jéssica, por gentileza. ...cidades, por exemplo, Ribeirópolis, que foi até entregue agora uma quadra de esforços... A gente acompanha aqui a Comissão de Constituição e Justiça, muitos projetos individuais dos deputados passam por aqui, mas principalmente o do Poder Executivo, é o único hoje do Poder Executivo que trata justamente dessa linha de crédito junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 300 milhões. Há aí uma expectativa de que essa ponte tenha um valor de um custo de R$ 288 milhões, mas o empréstimo é nesse valor de R$ 300 milhões. A oposição hoje aqui na casa, que é pequena, falou sobre a ligeireza para a votação desse projeto que chegou ontem aqui na casa e já está sendo votado hoje, porque a promessa, na verdade, da presidência era de que o hoje fosse apenas lido, debatido, para ser votado só na semana que vem. Mas isso não aconteceu e irritou sim a oposição, que além de falar dessa pressa, falou também desse valor de R$ 300 milhões, sendo que na semana passada aqui na casa foi aprovado um reajuste de 2,5%, algo que contrariou também muitos servidores, principalmente os professores, o magistério que reclamou dessa porcentagem mínima para um reajuste. E o governo alegando que não podia fazer além daquele percentual, porque não tinha condições. E aí, nessa semana, a oposição pontua justamente essa fala do governo diante desse empréstimo. Um outro ponto questionado é o fiador desse empréstimo. O empréstimo tem que ter um fiador, e o fiador é justamente o Fundo de Participação dos Estados, o FPE. E isso, segundo a oposição da casa, pode comprometer o pagamento de várias coisas relacionadas à gestão pública, inclusive a folha de pagamento dos servidores. A gente acompanha aqui, é claro que a base do governo é maioria, então a estimativa é de que esse projeto seja aprovado facilmente, mas tem essa fala da oposição aqui na casa, que queria ver também o projeto dessa ponte. Isso não está destacado no projeto de lei, mas é um pedido dos deputados aqui opostos ao governo do Estado, Sérgio. Então vamos ver no que vai dar isso, né, Jéssica? Você coloca muito bem, expõe bem ambos os lados, tanto da oposição quanto da situação. Temos a maioria praticamente absoluta da situação, então a expectativa é que esse projeto seja com alguma facilidade aprovado. Mas vamos aguardar. Muito obrigado, Jéssica.